Música Ah sim, pediu só uma gentileza para que aguardássemos, então enquanto aguardamos ali o breve café do deputado, destacar aqui a presença dos demais, das demais autoridades que nos acompanham. Temos também a presença do deputado Tenente Nascimento, o senhor Kleber Martins, diretor da Hospitality Business Fair, também conosco o Marcelo Vital Brasil, presidente da Associação Brasileira dos Fornecedores para Hotéis, Restaurantes e Similares, o senhor Alberto Lira, presidente executivo da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, o Tenente Fracassi, assessor parlamentar que representa o deputado Coronel Telhada, também a senhora Lígia Marcondes, diretora de redação e projetos especiais da revista Marco Zero, o senhor Henri Maxu de Neto, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, também estão conosco. Então em alguns minutos, senhoras e senhores, daremos início só aguardando ali a presença do nosso coordenador da frente parlamentar, o deputado Frederico Dávila, para que possamos então iniciar esta reunião. Agora sim, senhoras e senhores, uma vez mais obrigado pela presença, bom dia. receberemos então o presidente desta, o presidente dos trabalhos desta reunião, o deputado estadual Frederico Dávila, coordenador da frente parlamentar. Vamos recebê-lo. Também conosco na mesa de honra, o presidente da Associação Nacional de Restaurantes, Cristiano Mellis. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, o senhor Bruno Omori. Também o senhor Edson de Abreu Pinto, presidente do Sindicato de Gastronomia e Hospitalidade, hoje também representando a Confederação Nacional do Turismo, a CNTUR. Vamos receber. Uma vez mais, senhoras e senhores, obrigado pela presença. Lembrar uma vez mais que estamos ao vivo na página do Facebook do deputado Frederico Dávila. Obrigado aos espectadores que nos acompanham. A ideia da frente parlamentar dos hotéis, bares e restaurantes surgiu de uma articulação direta do deputado Frederico Dávila, do PSL, e da Associação Nacional de Restaurantes, a ANR, dentro da sede da ANR, em uma reunião de trabalho. A iniciativa, senhoras e senhores, tem o objetivo de aprimorar a legislação e as políticas públicas para que contribuam para o aumento da competitividade do setor da alimentação fora do lar do Estado de São Paulo. Para entendermos melhor a importância desse setor, nós vamos convidar os senhores e as senhoras para assistir um breve resumo no telão. Vamos acompanhar. Você sabia que no Brasil o setor dos hotéis, bares e restaurantes movimenta mais... Você sabia que no Brasil o setor dos hotéis, bares e restaurantes movimenta mais de 200 bilhões de reais ao ano? Que gera cerca de 6 milhões de empregos em todo o Brasil? Apenas em São Paulo, o setor emprega 1,5 milhão de pessoas. Este é o principal mercado responsável por gerar o primeiro emprego de grande parte dos nossos jovens brasileiros. E é por isso que nós, do Poder Legislativo, unimos forças com a Associação Nacional dos Restaurantes, a ANR, que representa as principais redes de alimento do Estado de São Paulo e do Brasil. Vamos trabalhar juntos para diminuir os principais entraves do setor. Gerar cada vez mais empregos e riqueza para o nosso país. Queremos garantir o crescimento de toda a cadeia. Criar políticas públicas favoráveis. Aumentar a competitividade da alimentação fora do lar. E, principalmente, combater legislações que, pelo viés ideológico, querem atrapalhar tão importante setor. Juntos, somos mais fortes! Sejam todos bem-vindos ao lançamento da Frente Parlamentar dos Hotéis, Bares e Restaurantes. Pois bem, senhoras e senhores, a Frente Parlamentar dos Hotéis, Bares e Restaurantes conta com o apoio direto de 22 deputados, os quais nós queremos agradecer imensamente pela parceria firmada. Aí estão eles. Uma salva de palmas, por favor, a esta importante comitiva, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Nós ganhamos um novo parceiro, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, que representa um setor com um faturamento de mais de 10 bilhões de reais ao ano. E para falar um pouco mais sobre a importância de uma frente como essa, ouviremos, então, a mensagem e as palavras do deputado Frederico Dávila, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui, primeiramente, a minha equipe, na figura do Coronel Sardilli e da Carla Santos, pela realização deste evento, que senão não seria possível. Cumprimentar aqui, meu amigo, presidente da NR, Cristiano Meles, o Bruno Omori, presidente da ABIH, do Estado de São Paulo, São Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, o Henri Maxud Neto, vice-presidente da ABIH, o deputado Tenente Nascimento, que esteve até agora pouco conosco aqui, já deve estar voltando, que também compõe a frente conosco, Kleber Martins, diretor do Hospitality Business Fair, o Edson Pinto, presidente do Sindicato de Gastronomia e Hospitalidade, veio representando aqui o CNTour, a Confederação Nacional do Turismo, Marcelo Vital Brasil, presidente da Associação Brasileira dos Fornecedores para Hotéis, Restaurantes e Similares, o Alberto Lira, presidente executivo da ANR, que nós já tivemos o prazer de estar juntos, Tenente Fracasse, assessor parlamentar do Coronel Telhada, também integrante da nossa Frente Parlamentar, e a Lígia Marcondes, diretora de redação e projetos da revista Marco Zero. Bom, pessoal, você, eu queria agradecer aqui o meu amigo Jair, que também está aqui, do Atmo, conheço há mais de 20 anos, e queria aqui agradecer a presença de todos vocês. Aqui eu sou também convidado, Cristiano, aqui a provocação inicial foi sua, a frente aqui precisa ser assinada, signatada por um deputado, mas vocês se sintam em casa aqui. Estava ali afora agora falando com os meios de imprensa de vocês, e nós estamos aqui justamente, eu com mais os outros 22 deputados, dessa casa, para, como disse muito bem o presidente Bolsonaro, durante e após a campanha, para retirar os entraves e o peso do Estado das costas de vocês, seja ele em que âmbito for trabalhista, fiscal, regulamentação, enfim, tudo aquilo que não ajuda em nada o desenvolvimento da atividade de vocês, que não é também nenhum privilégio dos senhores. O Brasil inteiro sofre, o empreendedor brasileiro inteiro sofre com excesso de peso do Estado nas suas costas. Nós estamos aqui aproximando o setor de vocês, bares, hotéis e restaurantes da Assembleia Legislativa, e fazendo com o quê? Me perguntaram aqui, Vai haver uma periodicidade de reuniões? Vai haver eventos constantes? Não! Quem vai fazer isso são vocês, vocês que vão dar a cadência das reuniões. Elas serão feitas de acordo com a necessidade dos temas caros a vocês. Pode ser que seja mais intenso, pode ser que seja menos intenso, às vezes surge um assunto mais delicado ou mais premente, que precisa de mais atenção, faremos mais vezes, e pautas que a gente, às vezes, precisa de mais tempo para evoluir, ou que não são tão prementes, a gente vai tocando num calendário mais escandido. Mas a pauta é de vocês, a demanda é direta, vocês podem falar com o secretário executivo da NR ou com o presidente Cristiano Melles, ele nos aciona aqui e nós vamos colocar o nosso gabinete com a estrutura jurídica, a estrutura legislativa, a estrutura operacional, para auxiliar todos os senhores. Queria aqui também, tive a satisfação de estar com o Bruno Mori ontem, falando aqui mais para o pessoal dos hotéis, queria deixar clara uma posição minha aqui, não é nem o escopo dessa reunião, mas faz parte do que eu acredito, eu tenho para comigo convicção que nós precisamos trazer e liberar novamente o jogo no Brasil. É através do jogo, é através do jogo, o jogo recreativo, o jogo sendo ele a principal atração, ou não, como a gente já conheceu no passado, eu não conheci, porque quando eu nasci já não tinha mais jogo, mas meu pai, que tem 88 anos, conheceu o Copacabana Palace, conheceu o Araxá, lá na terra do Cristiano, com o cassino funcionando, e disse que tudo aquilo que era de bom, as grandes cantoras dos Estados Unidos, os grandes cantores, os grandes shows, os grandes eventos, só eram possíveis de ser trazidos aqui, por conta da atividade dos jogos. Então, nós temos que unir isso que existe de bom e de melhor, que é o jogo do entretenimento, nós temos exemplo claro disso, que é o deserto de Nevada, que virou Las Vegas, que é, segundo o próprio Bruno Amorio falou, é a maior quantidade de apartamento por metro quadrado do mundo, e o maior faturamento de entretenimento por metro quadrado do mundo, também, está lá em Las Vegas. E isso vem junto, atividade gastronômica, atividade dos bares, atividade dos hotéis, que é a estadia, que você tem estadia em diversos níveis, eu já fui ao Paraguai, aonde você tem lá os cassinos dentro do hotel, não é um cassino que tem um hotel, é um hotel que tem um cassino, o Bruno fez as colocações ontem muito bem colocadas, explicando quais são as diferenças, e eu acho que isso só beneficiará ainda mais, inclusive, a atividade muito dos senhores aqui, que é a questão, não só dos hotéis, mas também dos restaurantes. A gente sabe que, lá em Las Vegas, os grandes restaurantes estrelados da Europa estão lá por causa do jogo, que se não fosse o jogo, não estariam lá. Então, tomei o total apoio no âmbito estadual, quanto a essa bandeira. Tenho muitos amigos na Câmara Federal, assim como o Cristiano também tem, são amigos em comum nosso, que lutam por essa pauta, e nós temos que acabar com essa... Esse, sim, é o falso moralismo, quer dizer, criança fica rebolando aí na boca da garrafa, não sei o quê, Che Guevara no corredor da faculdade, mas não pode jogar uma roleta, um bacará e uma máquina de caça-níquel. Então, nós temos que trazer a moralidade das coisas para o mundo real. E, para finalizar aqui a minha palavra, com relação à frente parlamentar e a nossa atuação aqui, eu já queria deixar aberto aqui, queria apresentar até a minha equipe. Está ali o Coronel Sardilho, meu chefe de gabinete, está ali atrás. Está aqui a Carla, minha assessora de imprensa. Está ali o doutor Arthur Coelho, da parte jurídica, a doutora Érica ali, a Andressa, enfim, estão todos aqui, a Célia, estão todos aqui verificando a cara de cada um de vocês e para atendê-los da melhor maneira possível. A gente sabe que, às vezes, vocês saem daqui agora, daqui 15 minutos surge uma demanda relacionada ao setor de vocês. E, e olha, eu quando cheguei aqui, Cristiano, a gente chega aqui e fala assim, nossa, eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo e eu vou fazer isso aqui. E aqui, quando você chega aqui, é só defender. Porque a quantidade de porcaria que colocam para perseguir o empreendedor nas casas legislativas brasileiras é uma coisa bárbara. O pai do Cristiano, que foi deputado por seis vezes, sabe muito bem o que é isso. E tudo contra nós. Nós que eu digo, vocês estão na atividade de hotéis, bares e restaurantes, eu estou na atividade do agronegócio, mas as casas legislativas brasileiras, elas sempre vivem com raríssimas exceções de pessoas, não das casas, vivem criando jabuticaba e jabuti onde a coisa está andando bem, eles inventam uma coisa de funcionar mal, para funcionar mal. E aí a gente fica defendendo. Eu aqui, deputado, com quatro dias de mandato, tive que pegar uma peça vinda da Secretaria da Agricultura que supostamente deveria ser boa para o setor, era um verdadeiro lixo, era um lixo. Então, se não fosse eu visualizar o que traria de malefício para o setor, provavelmente hoje, os senhores que dependem, é a ponta final da atividade nossa que é a agricultura, também sofreriam de alguma forma. E fico feliz também porque o setor de vocês é a ponta final, como eu acabei de falar, da minha atividade, minha atividade começa no campo e termina termina na mesa do cidadão brasileiro, seja em casa, seja nos restaurantes, bares, tudo sai do campo. Não é, Cristiano? Tem gente que acha que leite dá atrás daquela gôndola refrigerada do supermercado, mas não, sai lá da teta da vaca lá no Paraná, em Minas Gerais, no interior de São Paulo e tantos outros produtos do mundo agrícola. Então, aqui à frente está à disposição de vocês. Não tenho mais muito o que dizer porque quem vai dar a pauta, quem vai dar a linha geral, quem vai dizer quais são os problemas, quem vai dizer aonde a gente deve agir e atuar são vocês. A frente é de vocês e nós, eu somado aos 22 outros deputados, estamos aqui para auxiliá-los e dar voz para esse, acabou de apresentar o vídeo aí, para dar voz a esse importante segmento da economia que eu, como acabei de falar agora ali para a TV Alespe e para o jornalzinho da NR também, é dinheiro na veia, dinheiro na veia. Eu já conversei isso com o Jailson e com o Cristiano N vezes. Você abre um restaurante e em 30 dias aquele pessoal, aqueles colaboradores estão recebendo os seus salários e aquilo não é uma pessoa, é 10 pessoas, é 20 pessoas, é 50 pessoas, é outro. O Bruno ontem me dizendo que tem hotéis aí que tem 4 mil camareiras. Imagina quanto isso significa na ponta final de emprego indireto, você botando, você botando, assinando a Olerite de 4 mil camareiras, fora pessoal de cozinha, de atendimento, de front desk, etc. Quanto que você injeta de dinheiro na sociedade. Então, parabéns a vocês pela atividade. Não é à toa que São Paulo é a capital da gastronomia brasileira e se não da gastronomia sul-americana, latino-americana, é São Paulo. E isso aí só foi possível graças ao sangue e a garra do empreendedorismo de vocês. E acredito com a liderança do Cristiano e do Bruno na BIH, vocês têm duas pessoas bastante atuantes e estejam totalmente à vontade. Nosso gabinete é o 211, é logo aqui em cima, aqui no segundo andar. Está aberto a todos vocês para levarem as demandas do setor. Vou passar aqui a palavra ao Cristiano e vocês estejam totalmente à vontade, nós estamos totalmente abertos às demandas de vocês. A frente parlamentar de bares, hotéis e restaurantes não é do Frederico Dávila, é sim de todos vocês. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Muito obrigado ao deputado Frederico Dávila pela brilhante explanação. Antes de ouvirmos o Cristiano, presidente da ANR, nós gostaríamos de convidar o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Bruno Humori, para que use do microfone e fique à vontade para as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, é um grande prazer e privilégio estar nessa Casa de Leis que representa os cidadãos do Estado de São Paulo. Congratular o nosso grande deputado Frederico Dávila, que é a grande não só na brilhantismo das palavras da visão, também como pessoa. Foi um grande prazer estar com ele, discutir e ver a visão dele liberar uma visão para fortalecer todos os mercados. Parabéns mesmo, deputado, essa frente vai fazer toda a diferença e conte com a Associação de Hotéis, conte com o mercado do trade. Acho que a gente tem uma possibilidade de aproximação muito boa também com a Secretaria de Turismo Estadual, com o Conselho Estadual de Turismo, com os conselhos municipais de cada uma das cidades e com a sua liderança e visão, nós vamos chegar lá e fortalecer todo o mercado. Cumprimentar o Cristiano, que é o presidente da ANR, parabéns por articular e fazer essa junção com esse grande deputado, com a sua visão e os restaurantes são essenciais em toda a cadeia produtiva. Se a gente falar de turismo, os verbos do turismo é, primeiro, ele tem que se deslocar, ele tem que chegar em algum lugar. Depois, ele tem que dormir, então, ele vai precisar de uma hospedagem. Depois, ele precisa comer, então, ele vai precisar dos restaurantes. E aí, ele precisa comprar. E agora, tem o quinto verbo, que é o curtir, ele quer curtir, mostrar experiências dele. Então, a integração dessas cadeias produtivas vão fazer toda a diferença. Cumprimentar o meu amigo Edson Pinto também, e também o pai dele, o Nelson de Abreu, que é o presidente do nosso sindicato, e parabéns sempre pela atuação. Deixar alguns dados aqui, sempre interessante, a Associação Brasileira de Hotéis aqui do Estado de São Paulo foi fundada em 1949, estamos fazendo 70 anos, inclusive, nós queremos aqui, no final do ano, estar fazendo evento junto com o nosso deputado aqui, trazendo os principais players da hotelaria. E junto com a Renata, nós estamos lançando o nosso livro de 70 anos também, ela está lá atrás. E, mas, começou essa nossa conversa com o Frederico, graças ao meu vice-presidente, um grande líder, hoteleiro, consagrado, que é o Henry Maxud Neto, do Maxud Plaza. Eu queria pedir uma salva de palmas para ele, que está lá sentadinho. É um grande atuante, e sempre foi membro, o Maxud, da Associação, e ele faz toda a diferença, fez essa introdução, ele já é amigo do nosso deputado Frederico. Falar de turismo e hotelaria é fácil, porque é uma coisa que nós militamos, o turismo como um fator de dentro econômico. Quando a gente vê um deputado como o senhor com essa visão, nós ficamos muito felizes, porque o turismo no passado, de acordo com a MT, faturou 1,7 trilhões de dólares só de exportações. Foram 1,4 bilhões de pessoas viajando em torno do mundo. E todas as pessoas, na hora que elas chegam, movimentam mais 52 segmentos direitos da economia, porque ele chega e ainda o dinheiro já fica retido dentro do próprio local. E fora isso, acontecem, por exemplo, as feiras, como até aqui, o Marcelo Vital Brasil e o Kleber da Hospitality Fair, que movimentou mais de 20 mil pessoas e bilhões de reais em uma feira só. Só o BRAV faturou na cidade de São Paulo 16 bilhões de reais. E quando a gente fala de hotelaria, só do estado de São Paulo, estamos falando de 184 mil unidades habitacionais ou apartamentos. 100% das cidades internacionais que têm operação no Brasil têm sede no estado de São Paulo. Daí vem a pungência. E aí nós podemos falar também da Neora, que é a presidente da associação de hotéis lá de Maresias, em São Sebastião. Do lado dele está o Marco, o presidente do Contour. Ou da Lígia, que é a nossa grande repórter do mercado, que é uma revista Marco Zero, que é a nossa grande parceira. E o Wilson também, que está aqui também como nosso grande parceiro da parte de turismo. E dentro disso, nós estamos falando de hotel flash com hotel resort pousada, são mais de 2.900 empreendimentos que empregam mais de 110 mil pessoas diretamente. E isso é a pungência. Quando você pega uma fábrica, que é super importante, muitas vezes nós temos 80 colaboradores e 800 robôs. O deputado colocou com uma clareza muito forte. A gente tem 100 pousadinhas, a gente tem pelo menos mil arrumadeiras. Então, e sempre vai precisar nesse mercado de pessoas. é feito das pessoas, é feito do pessoal trabalhando junto. Então, é uma cadeia produtiva que emprega muito e que é o futuro do mundo. Se a gente pega o OMT também, em 1950 nós tínhamos zero turistas estrangeiros para chegar a 1.4 agora, e projeção para 2030 chegando a 2, quase 3 bilhões de pessoas viajando pelo mundo. Então, é fluxo e geração de emprego e renda direta. E uma frente parlamentar como essa, a gente pode trabalhar questões, como o deputado bem colocou, e aí eu acho que nós temos uma visão, e essa visão do deputado é excelente, e a frente pode estar defendendo isso e ajudando na articulação e com a força que ele tem lá na parte federal também. Nós temos hoje três projeções da lei de cassinos e jogos no Brasil. A primeira projeção, ela está com as leis tramitando no Senado, a segunda, com a lei tramitando na Câmara dos Deputados, e a terceira é que recentemente nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem nosso total apoio e nossa total admiração, ele falou também da possibilidade de ser criado um decreto-lei ou mesmo uma medida provisória aprovando a legislação e colocando os estados para fazer a regulamentação. E aí, com uma liderança como o Frederico Dávila e essa frente, a gente pode fazer toda a diferença para trazer como o deputado colocou de uma forma exemplar. O que era Singapura há 30 anos atrás? Era nada. pobreza extrema. Hoje eles receberam, ano passado, 25 milhões. Eu estive lá agora em maio, fiquei quase alguns dias lá vendo e tudo mais. Um hotel cassino do grupo Sendes, como o deputado colocou muito bem, tem 2.550 UHs, apartamentos, ou seja, precisa de mais de mil arrumadeiras. Eles têm 950 mesas, como gira 24 horas, então ele precisa de quatro croupiers por mesa para girar todo o período. ou seja, estamos falando de 4 mil croupiers. Então, nós estamos falando de uma indústria que pode trazer 70 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. Nós temos hoje 10 grandes players mundiais de jogos, 10 grandes players mundiais, que nós estamos falando de MGM, Cesar, Melco, Hard Rock, ou Sends, que são esses grandes grupos que estão em Macau, Las Vegas e também em Singapura. E nós estamos falando de aí, uma legislação aberta e liberal, como é da visão dessa frente, de a possibilidade do mercado que é o mercado europeu ou da América Latina. Então, nós temos os cassinos e legados ressorts, que são esses players. Depois, nós podemos ter o hotel cassino, que pode ter dentro do Maxudio também um andar que seja um hotel cassino. E aí, direto, ele já começa a hora que aprovou, já colocar as mesas, as máquinas e funcionar. E depois, nós podemos ter também o cassino, que seria o cassino urbano, que são os antigos bingos. E aí, é o bingo Pamplona, o bingo tal. E com isso, trazer de uma forma direta. Por que nós falamos isso? 70 bilhões de dólares entrando no Brasil, primeiro, ele vai afetar o mercado imobiliário, que vai precisar de áreas. Segundo, ele vai para o mercado de construção. Nós vamos ter que construir e vamos ter que construir bastante. depois vem para o negócio imobiliário, tem imobiliar todas as estruturas, trazer os equipamentos. Depois, nós vamos para o mercado de academia. Nós estamos conversando tanto com o pessoal da Unistúdo Federal como outros players da academia que estão loucos para começar a criar cursos para a formação desse pessoal. E aí sim, vai cair na operação. Então, nós estamos falando em geração de milhões de empregos na casa de dois dígitos por causa disso. Nós estamos falando da casa de bilhões de impostos. Então, a gente, como deputado, muito bem colocou, é uma grande oportunidade que nós estamos colocando no Brasil. E nessa frente, a gente pode estar trabalhando também coisas como distritos turísticos. Foi como virou o Cancun, foi como foi colocado Las Vegas, foi como o Fairfair. E nós podemos o quê? Pegar regiões, pegar cidades, por exemplo, o Litoral Norte, o Litoral Sul e outras regiões, e aí criar oportunidades para trazer investidores estrangeiros e nacionais para ser investidos dentro de turismo. Que é uma indústria limpa, que não polui e que fabrica muitos e muitos empregos. Como a Lourdes está aqui, que ela é lá de Jundiaí, do lado do presidente também da associação lá. E nós estamos falando o quê? A B House, ele faz o quê? A arquitetura ligada com a construção. E aí, o mercado que o deputado também conhece muito bem, o agrobusiness, é quem vai produzir todo o alimento para todo o pessoal poder. Então, ele está todo integrado. E aí, aquela frase que a Globo usa hoje muito bem, agro-tech, agro-pop, tudo, ela tem toda essa conexão com o turismo. Assim como o nosso pastor Benê está aqui e pensando em colocar a divulgação da fé juntamente com a divulgação do turismo. Então, deputado, parabéns pela criação da Frente, parabéns, Cristiano, parabéns, Edson, parabéns a todos vocês que estão enobrecendo essa sessão nessa Casa de Leis, deputado, e contem conosco. E já dizia Felipe Clotter, ele fala assim, grandes empresas atendem as necessidades dos clientes, ótimas empresas criam demanda, ou seja, fazem com que isso funcione. É isso que o deputado provocou hoje, criar demanda. A gente precisa trabalhar em parceria, porque todo mundo quer ter um iPhone, porque o iPhone está lá em todos os filmes de Hollywood, o Brad Pitt, o Stallone, a Jolie falando. Então, a gente tem que criar isso, falar turismo como um fator dentro econômico. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado ao Bruno Omori, presidente da Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis do Estado de São Paulo, pela mensagem. Nós gostaríamos de anunciar e lembrar uma vez mais que nós estamos ao vivo através da página do Facebook do deputado Frederico Dávila. Aos internautas que nos acompanham, os senhores também que têm a voz e a participação, podem, por favor, fazer perguntas, que a equipe vai direcionar a mesa de honra. E aos senhores e as senhoras que estão conosco, quem tiver dúvidas também pode procurar a equipe da assessoria que está aqui à disposição. O pessoal está aqui com as filipetas para que os senhores possam anotar as suas perguntas e essas perguntas virão até a mesa de honra. Destacar aqui a presença já na mesa de honra do deputado Tenente Nascimento. Muito obrigado. Ele é integrante da Frente Parlamentar e é convidado nesse momento para fazer o uso do microfone. Um bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa o senhor Cristiano Miller, presidente da ANR, Edson Pinto, presidente do Sindicato da Gastronomia e Hospitalidade. Venho representando o CNTour, Confederação Nacional de Turismo em São Paulo e cumprimentar meu amigo, meu companheiro aqui de partido, meu parceiro, pela feliz iniciativa deputado Frederico Dávila. É um jovem, nós chamamos aqui ele de senador, viu? É um jovem conhecedor da política, está na política há muito tempo, conhecedor e nós estamos fazendo um excelente trabalho ao lado do Frederico que tem iniciativas brilhantes como essa e quero lhe parabenizar. No momento que nós estamos vivendo e a todos vocês que estão presentes nessa tão importante frente. Quando nós falamos de emprego, quando nós falamos de situações tão adversas e vemos aqui essa frente parlamentar que traz para esse parlamento que vocês vinham aqui realmente, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para ajudar o nosso presidente, estamos aqui para ajudar o nosso país, estamos para ajudar essa grande praça que é São Paulo. uma das melhores gastronomias do mundo, do mundo. Eu já viajei em alguns outros países, tive o privilégio de visitar alguns outros países, não tanto quanto o Frederico, mas nós lá chegamos, a diferença de você sentar, estar em uma praça de alimentação ou em um restaurante, restaurante até muito bem avaliados. E quando eu voto, quando eu chego aqui no aeroporto de Guarulhos, que voto, que venho entrando na Marginal, é a felicidade de passar pela Avenida Paulista, pela Augusta ou pela, aqui, Oscar Freire, aí eu falo assim, eu sou feliz, nós somos felizes, nós somos felizes. então, Cristiano, Edson e todos vocês que aqui estão nesta manhã, é muito importante nós avançarmos nessa frente, porque aqui nós temos realmente o que oferecer, fazer crescer, os números que aqui estão apresentados, 30 bilhões aqui na fatura anualmente, os principais associados, 400 marcas, 9 mil pontos comerciais no país, 300 bilhões de faturamento por ano, 6 milhões de empregos no Brasil, no momento em que o desemprego está assolando nosso país, mas nós queremos retomar sim, com vocês, esse crescimento, aumentar realmente, diminuir o número, aumentar os empregos e com certeza, a qualidade que vocês têm apresentado em vários, nesse segmento, é muito importante e é maravilhoso. Parabéns, parabéns a você, nós estamos, nós somos gratos por termos vocês, por ser brasileiro, por termos no Brasil pessoas, empreendedores como vocês, meu muito obrigado e parabéns a todos. muito obrigado, deputado tenente Nascimento, ouviremos agora o presidente da Associação Nacional de Restaurantes, o senhor Cristiano Mendes. Olha, vocês tratem bem, tratem bem o tenente Nascimento, que ele é o nosso membro na CCJ, tudo passa por lá. Mas tem um excelente substituto, pode estar certo. bom dia a todos, para mim é uma grata estar aqui participando, eu tenho aqui que agradecer responsabilidade, agradecer meu amigo de longa data, Frederico Dávila, deputado de primeiro mandato, mas com uma experiência longa na política, desde jovem, acompanhando, doutor Geraldo, a família, o avô foi governador, senador, então nós temos aqui um jovem mais maduro deputado, e numa conversa nossa, buscando protagonismo aqui em São Paulo, nós chegamos aqui à frente parlamentar, a frente parlamentar era suprapartidária, é um setor que nós hoje empregamos 6 milhões de pessoas, sendo metade aqui no estado de São Paulo, dos 200 bilhões de faturamento, metade também daqui no estado de São Paulo, e a importância de nós termos uma frente é que agora nós vamos discutir assuntos trabalhando no dia a dia, a responsabilidade que eu coloco agora para a Associação Nacional, que está capitaneando esse processo, é de dar vida à frente, como bem colocou o Frederico, se o setor não participar, não estiver aqui ativamente, a frente simplesmente vai ser um evento como esse, lançado, uma oportunidade, mas não vai surtir efeito, então já convoco aqui os pares que estão aqui, vejo vários deles, dentre eles também vejo da hotelaria meu amigo Henrique Maxud, temos aqui o Pedro Vilela, deputado federal, que já agradeceu ao Tenente de Cimento, meu amigo Edson, que o pai é uma liderança aqui, representando a Senitura, o Bruno, então cabe a nós agora, criarmos essa agenda forte aqui junto à Assembleia, eu fico muito à vontade, porque eu vim de uma família de políticos, mãe prefeita, pai deputado, ministro, e o caminho passa pelas casas, aqui pela Casa Legislativa do Estado de São Paulo, então Frederico, obrigado por essa oportunidade do setor ter uma frente parlamentar, para uma frente parlamentar estar ativa, foram 22 deputados, acredito que nós vamos agregar para mais de 50 deputados essa frente, essa frente, como eu falei, é uma frente onde o nosso setor é o maior gerador do primeiro emprego, para cada real, se nós vemos, para cada real, no metro quadrado, provavelmente nós lideramos também o número de pessoas, num estabelecimento de 100 metros, você vai empregar 30, 40 pessoas, e no investimento baixo, o tecido social que nós fazemos nas cidades, a importância que esse setor tem, então obrigado pela oportunidade de nós termos a nossa frente, agora cabe a nós a responsabilidade de dar vida, dar protagonismo, então aqui já há uma convocação a todos nós aqui do setor, de estarmos para e passo, saindo aqui, doutor, e fechando, nosso, cadê o nosso coronel Sardílio, que fez um papel aí essencial aqui de capitanear, viu coronel, vamos passando aqui a abertura, já começar a montar nosso plano de trabalho e ter todo o trader aqui acompanhando de perto, muito obrigado. Muito obrigado ao presidente da ANR, Cristiano Mellis, pela mensagem, é importante mais uma vez lembrar os senhores e as senhoras que os senhores podem participar, desejar aí participar com uma pergunta, com um questionamento, só levantar sua mão, a equipe do deputado Frederico Dávila vai até você para que você possa ter a sua pergunta sendo transmitida até a mesa. Bom, ouviremos agora o senhor Edson de Abreu Pinto, presidente do Sindicato de Gastronomia e Hospitalidade, que hoje representa a Confederação Nacional do Turismo, CNTUR. Excelentíssimo deputado Frederico Dávila, que preside essa importante frente parlamentar na mais importante casa legislativa do país. Excelentíssimo deputado tenente Nascimento, meu amigo, companheiro aí de outras frentes, prazer em vê-lo, deputado. Cristiano Meles, meu amigo, presidente da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, na pessoa de quem eu quero aproveitar para cumprimentar todos os empresários, proprietários de bares e restaurantes. Parabéns pela iniciativa, Cristiano, que vem em boa hora. Meu amigo Bruno Mori, presidente da ABH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que também compõe na primeira hora essa frente. Ivan Baldini, diretor do Sindicato de Hotéis de São Paulo, na pessoa de quem eu peço venda para cumprimentar todos os hoteleiros presentes aqui nessa reunião. Marcelo Vital Brasil, nosso amigo presidente da Hospitality Business Fair, importante feira do setor, a mais nova feira do setor. Acabou de acontecer com um sucesso brilhante e aguardamos a segunda edição. Eu venho hoje trazer mais do que o abraço dos sindicatos patronais da categoria trazer o apoio a essa frente. Nós que representamos não só os filiados, mas representamos categoria econômica do setor. E o trabalho das associações e dos sindicatos são complementares. E nós somos parceiros não de última hora, mas de primeira hora. E estaremos sempre que formos chamados a atuar, a colaborar com a nossa expertise, nossa equipe técnica. Está aqui o Alfredo Gimenez, diretor executivo da Foresp, Federação de Oteis, Ressaurantes e Bares Similares. Também quero aproveitar para cumprimentar todos os companheiros de federação presentes. Eu presido o sindicato patronal da categoria em Osasco, Alphaville e região. E dentro da pirâmide do sistema sindical brasileiro, nós temos os sindicatos ali na base, nos municípios. E no meio da pirâmide vem as federações. Então, a nossa Foresp, a federação, onde nós temos lá 24 sindicatos. O sindicato que eu tenho a honra de atualmente presidir é um dos 24 sindicatos. Deem ter o sindicato da capital também, de bares, restaurantes, de hotelaria, que é o maior da América Latina em número de estabelecimentos. Então, quero trazer o apoio dos 24 presidentes de sindicatos no interior do Estado, o presidente Frederico, a essa frente. no topo da pirâmide nós temos a Confederação Nacional do Turismo, entidade sindical patronal de terceiro grau, de grau máximo, que congrega 120 sindicatos no Brasil. Então, trazer o apoio também de 120 sindicatos que representam cerca de 2 milhões de empresas no país que geram, como o Cristiano falou, 6 milhões de empregos diretos. Nós somos o maior gerador de empregos do país hoje na relação entre o capital e o investido. Então, é uma categoria importante que, alguns anos atrás, nós tínhamos que fazer eventos, congressos, conferências para mostrar a importância do setor. Hoje, isso não precisa mais. Eu acho que todos os governos, todos os governantes, a população entende a força da nossa categoria. Nós estamos em todas as grades das principais emissoras de televisão hoje com programas sobre gastronomia, sobre hospitalidade. mas um ponto importante é realmente a representação dentro das casas de leis. Essa força da categoria, ela demanda também uma volúpia legislativa muito grande dos parlamentares. Por ora, são projetos importantes e, em outras ocasiões, nem tanto. Porque projetos sobre o setor de turismo, sobre a nossa, os 52 segmentos que envolvem essa ferramenta, esse motor, essa máquina do turismo, eles dão visibilidade. Então, na nossa federação, nós temos hoje um setor só para cuidar de monitorar todos os projetos que tramitam em nível municipal, estadual e federal. E é muita coisa, deputado. Então, nós temos desde ideias para colocar Listerine em todos os banheiros de bares e restaurantes, copo azul para copos com bebida diet. Nós tivemos, anos atrás, aqui na Assembleia, nessa casa, uma CPI, veja o senhor, uma CPI, só para debater a questão das gorjetas. Gorjeta que é uma questão trabalhista. Embora haja uma relação de consumo, mas é direta entre o cliente e o trabalhador. A empresa não participa disso. Então, tanto é que ela não está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, uma matéria que devia ser tratada em âmbito de competência normativa federal, às vezes, essa casa ou outras casas acabam querendo legislar sobre isso. Inclusive, há em tramitação hoje um projeto de lei que quer regulamentar a gorjeta no Estado de São Paulo e a NR e a Federação já estão monitorando e acompanhando isso. Então, veja, deputado, a importância de nós termos essa coordenação que, outrora, era feito pela Frente Parlamentar de Turismo que tinha na casa, coordenada pela deputada Célia Leão, que fez um trabalho brilhante, mas, infelizmente, acabou não retornando a essa casa nessa legislatura. Então, essa frente vem suprir uma lacuna importante que havia. Então, aí a importância, mais uma vez, a iniciativa da NR, da BIH, de trazer essa discussão. Então, a questão da lei, da liberdade econômica também, que nos preocupa bastante, porque se, por um lado, ela vem facilitar a questão do regulamento dos alvarás, suprir um problema que as prefeituras, a maioria das prefeituras tem na emissão de alvará, por um outro lado, há uma preocupação muito grande, porque os senhores estão acompanhando, as nossas dores são as mesmas. Então, nós estamos vendo o boom, a explosão da questão do delivery, que hoje representa cerca de 30%, 40% do faturamento de alguns estabelecimentos. Então, a gente vê também essa questão da ilegalidade no delivery. Então, alguns ambulantes informais ou empresários estão montando pequenas garagens, pequenos negócios informais, e o iFood e outras grandes empresas que nós já estamos em contato com eles para informar esse problema, de mercado, que essas empresas informais estão distribuindo esses alimentos sem vigilância sanitária, sem fiscalização, fazendo concorrência desleal direta com os nossos estabelecimentos. Então, essa lei, ela demanda uma regulamentação municipal, mas eu acho que a Assembleia poderia também colaborar no sentido de dar uma composição de uma diretriz, de uma normativa estadual para ajudar nessa questão, para evitar que empresários informais façam concorrência desleal com o nosso setor. Bem lembrado aqui também a questão do jogo, por vossa excelência, embora não seja uma atribuição dessa casa, mas em algum momento ela vai passar, aprovada em Brasília, provavelmente a Assembleia vai passar por algum tipo de normatização. É importante desmitificar aquele argumento de que o jogo atrai prostituição, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, se há uma visão equivocada desse setor, porque hoje quem acompanha as grandes empresas hoje no mundo que exploram o jogo legal, elas fazem questão de deixar esse tipo de atividade fora da atividade do jogo. Isso é ruim para os negócios. Onde tem atividade criminosa é no jogo ilegal. Agora, o jogo formal legalizado não existe esse tipo de questão. e é um dos setores mais fiscalizados, mais normatizados do mundo. Então, o senhor tem o nosso apoio nessa bandeira também de legalização do jogo. Então, mais uma vez, trazer aqui o nosso apoio, nosso comprometimento com a frente, a pedido do Cristiano, quando ele achar conveniente, nós estarmos juntos sempre com o Bruno, trazendo nossa contribuição. Nós temos esse contato direto com os companheiros no Brasil também e trazer a nossa contribuição mesmo no sentido de que a frente possa efetivamente nos ajudar no monitoramento desses projetos que muitas vezes impactam negativamente. Algumas conversas com alguns parlamentares, quando há uma propositura legislativa, nós vamos no gabinete e às vezes há essa sensibilidade de entender o impacto daquela criação abstrata do projeto de lei. quando ele se transforma em lei, ele tem uma aplicação concreta no dia a dia e às vezes o parlamentar não tem essa visão do impacto que isso vai ter no dia a dia dos negócios. Então, quando nós somos bem-sucedidos, nós ficamos felizes, mas não podemos divulgar, a gente não faz publicidade dessa modificação parlamentar legislativa porque o parlamentar está no exercício da representação democrática que recebeu de legislar. Então, nós somos muito gratos quando há essa modificação. Agora, quando não há essa sensibilidade, então é importante que haja uma articulação seja nas comissões para apresentar emendas, apresentar substitutivos ou seja uma articulação no Colégio de Líderes para a nossa representação também poder mostrar para as lideranças que é lá onde é efetivamente decidido se o projeto vai ser aprovado ou não. Então, a possibilidade de eventualmente abrir um espaço no Colégio de Líderes quando houver um projeto de mais gravidade que a gente possa ir lá apresentar as nossas preocupações. Então, muito obrigado a todos os envolvidos, obrigado a senhoras e senhores que vieram aqui hoje perder um pouquinho do seu dia ou ganharam, porque essa atuação classista, essa atuação empresarial conjunta é que faz o setor ser forte. Então, é preciso mesmo a gente estar junto em todas essas batalhas. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, senhor Edson. Aproveitar já para deixar aqui o espaço aos senhores e senhoras. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão para que a gente possa debater e conversar aqui com as nossas autoridades. Aproveitando já o ensejo da mesa formada, foi até citado aqui alguns entraves, mas acho que era importante a gente verbalizar alguns e começando aí até pela palavra do próprio deputado que até trouxe algumas informações do seu discurso. como é que a gente pode ajudar ainda mais, deputado, a respeito desses entraves do setor, tendo em vista todo esse conteúdo que aqui já foi dito pelos senhores na mesa de honra. Olha, as palavras do Edson aqui foram bastante direcionadas àquilo que eu imaginava, não é muito diferente. Uma coisa que você falou que é extremamente importante, a exemplo, o Cristiano conhece bastante bem. Nós temos lá em Brasília no nosso setor a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária e temos também a ProSoja Brasil. O que eles fazem? Eles têm uma baita de uma estrutura que fica monitorando os assuntos do setor em todas as comissões que são inerentes ao setor. Isso, como você bem disse, tem a sensibilidade de quem é do setor que às vezes a gente não consegue ver com a devida atenção que aquilo chama para quem não é do ramo. Então, é importante que vocês nos nutram de informações, subsidiem de informações e desse monitoramento para que a gente possa agir. O Tenente Nascimento sabe, está na CCJ toda semana. ali entra cachorro-quente onde de cachorro-quente só tem a bisnaga. O resto dentro tem pedra, pau, areia, tudo que não presta. Mas, para quem está vendo de fora, é um cachorro-quente. Então, é muito importante vocês monitorarem e nos subsidiarem dessas informações. Porque daí a gente tem condições de atuar aqui dentro. Como você falou, esse negócio do CPI de gorjeta, listerine, é o que a gente vê por aqui. É absurdo de tudo quanto é jeito. E o que é importante para o setor acaba não sendo tratado. Isso eu chamo, Nascimento, acho que você já deve concordar comigo, é o famoso terrorismo legislativo. Terrorismo legislativo, linguiça de bragança. É o terrorismo legislativo. Aí faz um terrorismo, aí o setor fica agoniado, fica de cabelo em pé e vem aqui e tira, quer dizer, coloca, não é nem um bode na sala, coloca um elefante, e aí depois faz de toda dificuldade para retirar. E eu também queria, complementando aqui essa questão do jogo que foi dito aqui, como bem disse o Bruno, eu tenho ouvido isso em Brasília também, que pode ser que o presidente dê a competência dos estados regulamentarem as suas normas para o jogo. Se acontecer isso, vai com certeza passar por essa casa e cada estado vai fazer aquilo que é melhor para si. Inclusive, a essência de uma federação, que o Brasil é uma república federativa de mentirinha, porque na verdade é um estado uno, mas a essência da federação é a independência dos estados, como acontece nos Estados Unidos, que todos aqui, os senhores que conhecem os Estados Unidos, você cruza a divisa de um estado para outro e mudam várias legislações, inclusive legislação penal, legislação de quantos anos você precisa ter para tirar carteira de motorista, legislação fiscal, enfim, N coisas, é isso que o Brasil precisa. Nós não podemos ter um estado, um país do tamanho do Brasil, onde a realidade do Rio Grande do Sul, a realidade legal do Rio Grande do Sul é a mesma que vai ser colocada no estado do Amapá, ou Rondônia, ou em Alagoas. Queria aqui também cumprimentar o deputado Pedro Vilela de Alagoas, que é um estado belíssimo, inclusive vou passar a Réveillon lá esse ano. Meus tios e meus primos foram colegas dos seus avós, do Teutônio Vilela, pai, do Petrônio Portela, grandes duas figuras muito importantes no cenário político nacional. Queria registrar aqui a presença do deputado Pedro Vilela. Então, é importante esse monitoramento e vocês nos manterem municiados, municiados. E aproveitando a questão de municiamento, uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro fala bastante, é que o setor de vocês, seja de hotelaria ou de restaurante, precisa de segurança para se estabelecer. Ninguém vai para um hotel ou para um restaurante, principalmente hotel, lugares às vezes paradisíacos que a gente conhece, que você passa por uma verdadeira praça de guerra. Então, isso aí espanta as pessoas, espanta, o hóspede espanta, o consumidor final, o cliente do restaurante, que tem gente que fala não vou em tal lugar, em tal horário, porque lá na rua, na avenida tal é cheio de bandido, vão me roubar à noite, etc. Então, a gente vê muito isso. O presidente Bolsonaro tem essa consciência de que seja turismo ou seja a própria gastronomia, você tem que ter segurança e não é segurança do local, não adianta você botar uma segurança do Fort Knox ali no seu estabelecimento e do lado de fora ser um verdadeiro caos. Então, nós temos que bater forte, o setor bater forte, principalmente em âmbito federal, apesar da atribuição da segurança ser dos estados, mas a legislação é federal, bater forte no âmbito federal o deputado Pedro Vilela está aqui que sabe bem como é que funciona isso lá em Brasília, você tem um lobby muito forte da esquerda contra tudo que diz respeito a questões de segurança prementes, principalmente na questão do tráfico de drogas, descaminho de bens roubados, enfim, o coronel Sardilho está aqui, conhece bastante bem esse tema, então bater forte porque é uma das grandes maneiras de vocês reduzirem custo, é melhorando a segurança do país como um todo, então eu peço a vocês que nos nutram aqui de todos os subsídios e de todos os argumentos possíveis para a gente conseguir conduzir, o Tenente Nascimento está aqui aproveitando, nosso membro lá na CCJ junto com a professora Janaína Pascoal, então ali só tem ponta de lança, então tragam as demandas que nós vamos botar para frente lá na CCJ, e como eu disse aqui o calendário da frente é de vocês e como disse o Cristiano espero não parar por aqui, vocês vão fazer a pauta, nós temos aqui vários espaços, não só esse aqui o Paulo Cobacho, mas nós temos tantos vários outros espaços, pode ser maior, pode ser menor, para a gente se reunir e tratar dos temas inerentes à atividade dos senhores, então nós estamos por conta da demanda dos senhores. Muito obrigado ao deputado, nós temos uma pergunta aqui, aproveitar para já colocar dois questionamentos, o primeiro questionamento para o Bruno, o Alexandre perguntou a respeito da instalação das casas de jogos no Brasil, se isso vai ajudar a resolver o desemprego nacional e qual a proporção disso, óbvio, a associação deve ter alguns estudos e ele deve ter algumas informações a respeito disso, e aproveitando também para trazer sobre a comunicação, acho que é muito importante a comunicação, como é que as associações aqui representadas vão levar essa comunicação para o público de interesse. Bruno, por favor. Bom, a primeira pergunta foi em relação aos jogos, mas era sobre o que? Desculpa. Ele pergunta, acho que até uma curiosidade a respeito se as casas de jogos depois de legalizadas no Brasil, elas podem ajudar a resolver o desemprego nacional ou qual a proporção de novos empregos essas casas podem trazer. Ah, com certeza. como nós colocamos até em relação aos jogos, se a gente fazer uma comparação de mundo, nós pegarmos, por exemplo, e eu estava começando a citar Singapura. Singapura tinha zero turista estrangeiro, chegou a 23 milhões de turistas estrangeiros, tem 6 milhões de habitantes e tem pleno emprego. Pleno emprego por quê? Porque a pessoa pode trabalhar tanto na parte de comunicação quanto na parte de gastronomia, na parte de hotelaria, na parte da segurança, na parte de transporte, e trabalhando, por exemplo, um distrito turístico como foi feito lá, então eles permitiram instalar cassinos, então vem investimento estrangeiro, só o SEND investiu 5 bilhões de dólares no empreendimento, naquele que eu falei, ou trazer, por exemplo, nesse distrito turístico, um parque da Universal Studios, que recebe sozinho mais de 5, 5, 6 milhões de pessoas que vêm visitar de fora. Ou seja, além de criar o plano emprego em Singapura, eles além disso, com o turismo, eles conseguiram, e estão tendo que importar a mão de obra da Índia para poder atender a demanda. E se a gente falar a mesma coisa que acontece com Las Vegas, Las Vegas, um hotel como MGM, com 6.200 apartamentos, tem pelo menos 4 mil camareiras, sem falar todos os outros setores. E quando eles falam de um evento que acontece, por exemplo, de um FC final, você tem um auditório lá com mais de 25 mil pessoas, de aposta, gerando algum na casa de centenas de milhões de dólares que vão movimentar toda uma cadeia produtiva. Em relação à segunda pergunta sobre comunicação, além, lógico, da assessoria de imprensa, revista, portal, TV e a mídia especializada vai poder ajudar bastante nisso. Uma outra difusão importante é convidar o nosso deputado junto com o Cristiano também para estar indo no Conselho Estadual para mostrar isso para todas as nossas entidades co-irmãs do trade turístico e acredito que também com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, lá com o Vinícius Lúmer, e mesmo a Secretaria de Relações Internacionais, lá com o Júlio Serson, que é um dos vice-presidentes, assim como o Henry Massoud e também o nosso amigo Patrick Mendes, que é o presidente da Acor América do Sul. Nós podemos criar essa rede e passar justamente essa informação para todos os meios de hospedagem, para todo o pessoal que atua no turismo para poder demandar esse trabalho maravilhoso que está sendo criado hoje aqui. Muito obrigado, Bruno. Cristiano, Edson, alguma consideração em cima dessas questões? Da comunicação, essa preocupação com a empregabilidade, nós temos aqui hoje o SEBRAE de São Paulo, o SEBRAE Nacional, o próprio governo de São Paulo. Eu acho importante se tem um setor que qualifica e que pode auxiliar na retomada do emprego no Brasil, é o nosso. então a comunicação além com os nossos associados, com os meios, é trazer a agenda de governo para dentro aqui da nossa frente e isso é um papel nosso que nós podemos contribuir. Edson, algum questionário, algum posicionamento? Não, só colocar à disposição também nossos veículos de comunicação e especialmente o Canal Restaurante que nós temos uma parceria, o Canal Restaurante hoje é importante veículo de comunicação do trade de âmbito nacional até para a gente fazer assim que você achar conveniente. Precisamos fazer uma entrevista com você, o deputado e o Bruno explicando a existência, a criação da frente e estar à disposição. Muito bem, então passamos a palavra ao deputado Frederico Dapila para que faça fazer as considerações finais desse nosso encontro. Bom, só finalizando, queria deixar aberto aqui, nós temos bom acesso no governo federal, então o presidente de Embratur, muito amigo meu também, o Gilson Machado Neto, o secretário de Turismo, Vinícius Lúmer, nós já estivemos lá, o Coronel Sardilha já fica à disposição dos senhores para fazer um eventual ponte do setor na frente e de qualquer um de vocês unitariamente com o secretário e também com a secretária Patrícia Hellen do Desenvolvimento Econômico, às vezes vocês podem ter alguma demanda que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico possa auxiliar. E coloco aqui mais uma vez nosso gabinete à disposição, Cristiano aqui é o nosso representante mais próximo, Bruno esteve aqui conosco ontem, nada impede dos senhores virem direto aqui ao gabinete, nós atendemos com o maior prazer. Então já fica aqui a determinação da nossa equipe toda, aqui em nome do Coronel Sardilha, para ajudá-los naquilo que for possível. E para finalizar, vou reforçar aqui o que eu acabei de falar, que é mantenham-nos informados e municiados. É a forma que a gente tem de ajudar vocês e principalmente desatar os nós que tantas vezes a gente vê sendo colocado aqui nessa casa e em outras casas legislativas. Nascimento é maior, prova viva disso na sua atuação semanal na CCJ. Então, eu agradeço aqui a presença de todos, fico feliz por estar iniciando essa frente aqui. Creio que não vai ser, ela não vai ser una, vai ser, se Deus quiser amanhã, alguém vai continuá-la e com o mesmo espírito que nós começamos ela aqui, que é trazer a importância desse setor para perto do setor legislativo e São Paulo já é pujante por si só nesse setor e a gente tem muito não só a mostrar, mas também temos muito a melhorar, como disse aqui o Bruno, o Cristiano, o Edson e os senhores com certeza que são do setor sabem muito melhor do que nós, que tem muita coisa que pode ser melhorada e normalmente o que pode ser melhorado é tirando as amarras que o Estado tem em cima de nós, nós empreendedores. Então, parabéns a todos, estamos de portas abertas, a partir do, agora são meio dia 17, meio dia 18, o gabinete já está aberto para a frente parlamentar de bares, hotéis e restaurantes ao dispor de todos os senhores. eu quero também agradecer o convite do deputado Frederico Dávila, como disse, um jovem, mas que joga como veterano aqui na casa. Isso, nós temos visto a sua atuação e isso só é possível graças à assessoria, a assessoria nossa, isso é de fundamental importância, assim como os senhores também, quando tem uma boa assessoria, os projetos são mais apurados e são melhores. Então, eu quero também agradecer o coronel Sardir, que sempre lá nos procura e vamos fazer tal, não somente a CCJ, que é uma importante comissão, do qual eu tenho um excelente suplente e tem que fazer muito bem, porque senão ele está ali nos cobrando e atuando juntamente, em conjunto, nós também a comissão fiscalização e controle, que é uma importante comissão, da qual vocês também tragam essas suas demandas para fiscalização e controle, para aqueles desavisados, aqueles que fazem as coisas que querem fazer de uma maneira diferente do que a maneira correta, do que a maneira certa do qual vocês estão fazendo. Então, o gabinete também, meio-dia 18, meio-dia 19, porque primeiro vocês vão passar lá, meio-dia 19, também o nosso gabinete é à disposição, façam do nosso gabinete a extensão da frente parlamentar juntamente com o Frederico Dávila e muito agradecido a todos. Olha, o Nascimento, o Tenente Nascimento, além de policial militar, também é da Assembleia de Deus, então agora você leve os seus fiéis para almoçar e jantar no pessoal aqui da NR, viu? E a hospedagem que é muito importante, tá? Muito obrigado. Rapidamente, nós queremos destacar aqui o Vidoto, que representa o deputado Adalberto Freitas, muito obrigado. Destacar também aqui o senhor Marco Pedrati, que nos trouxe aqui algumas informações que nós vamos levar às associações, agradecer aos internautas que nos acompanharam pelo Facebook e agradecer, claro, a presença dos senhores e das senhoras. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.